Ponte Preta é isso aí, essa virada que vocês fizeram aqui, isso é coisa bem de alma, ponte pretana. Eu falei que entrar ia virar o jogo, estava 2 a 0 ainda. Ponte Preta é isso aqui��vo, ponte pretana é isso aqui Nacional. E que a ponte possa, né, dentro de casa, que foi aonde a nossa grande arrancada, onde que tudo aconteceu, que a gente possa ter o final feliz com o Vitória. E que a gente possa ter o final feliz com o Vitória. E que a gente possa ter o final feliz com o Vitória. É a oportunidade da nossa vida. Quem tá começando a jogar, não teve oportunidade durante o ano, vale pra caralho. O segredo hoje, pro jogo, acho que é não desorganizar. Acho que, pros que não jogaram, às vezes, durante o ano todo, pedindo tanta oportunidade pra Deus, na hora que ia dormir, e hoje você tem. Hoje chegou a oportunidade. A oportunidade de mostrar seu trabalho, que você não veio aqui à toa. E outra, o jogo passa pro Brasil todo. Não importa, velho, pra gente vale muito. E pra quem já tava aqui durante o ano todo, hoje é a nossa hora de deixar uma boa impressão, durante o ano. Fazer valer a pena. A gente teve uns anos difíceis, e lá no outro jogo, último jogo contra o Confiança, eu falei. Quando a gente tava na fase boa, a gente foi família pra caralho. Na fase ruim, a gente foi família pra caralho. E por isso que a gente saiu. E hoje vamos dar confiança pros caras que vão entrar, e a gente vai fazer um bom jogo. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Perdoai nosso tempo, assim como nós perdomos a quem está abençado. E não deixeis cair na nação, caralho, 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 caralho. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco. Vem ação, vossa, transvestre, e então, por tu, vossa, medeção. Santa Maria, Mãe de Deus, loucate dos nossos pecadores, agora vai a nossa morte. Vamos pro! Vamos pro! Vamos pro! Vamos pro! Desde 2005, a gente não perde pros caras aqui, pô, uma meta importante também, uma meta importante pra gente fazer. Bora fazer o simples, desorganizado, sem pirula, o simples, não desorganize e vão ganhar o jogo. Bora, bora! Um, dois, três, você! 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 A CIDADE NO BRASIL É FURIO SOPREDA! É FURIO SOPREDA! É mais sofrível, né? Mas o prazer, a satisfação é imensa Parabéns a todos os jogadores da comissão técnica Que esse ano Polou acima da média E conseguimos terminar bem o campeonato É! Vamos! 2022 está chegando! É demais, né? Melhor cuidar em casa Com essa virada que A Ponte Preta merecia, a nossa torcida merecia E a família está ali, eles também mereciam Graças a Deus, estou feliz de mais que essa estreia Ano que vem tem mais Vamos dar muitas alegrias para esse clube gigante Que com certeza merece muita coisa Não era a luta que nós queríamos Mas foi a luta que nos apresentou e a gente foi muito competente Então agradecer a todos Pela dedicação, pelo comprometimento A Ponte Preta é isso aí Essa virada que vocês fizeram aqui Isso é coisa bem de alma, ponte pretana Um botão! Um botão! Um botão! Um botão! Um botão!